Atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do Bolsa Família. As próximas mensagens, caso você tenha recebido ou se você receber nesses próximos dias, você será bloqueado. Presta atenção porque eu vou falar sobre essas mensagens. Tem muita gente aí recebendo mensagens e está preocupado, preocupada, principalmente as mães, mãe solo, que depende muito dessa ajuda do governo. Mês de janeiro, pagamentos desse mês, mês de janeiro. Tem muita gente aqui que vai ficar só para fevereiro, outros só para o mês de março e aí vai. São esses valores aqui. Presta atenção, gente. Atenção, se você recebeu uma mensagem dessa, vai ficar sem receber o Bolsa Família agora em janeiro. Mas tem como correr atrás e resolver essa situação? Então, bora lá. Primeira informação, gente. Primeira mensagem que está sendo enviada para milhares de beneficiários do Bolsa Família. Isso começou desde o mês de dezembro. A informação diz o seguinte. Atenção. O responsável familiar deve comparecer a um CRAES ou a um posto de atendimento para verificar as pendências registradas para famílias unipessoal. É obrigatório a apresentação de um documento oficial com foto e o termo de família unipessoal assinado para regularização. Procura a gestão municipal. Bem, bom, essa mensagem está sendo enviada, direcionada principalmente a beneficiários que residem sozinhos, os chamados unipessoais, porque após análise, está tendo essa análise aí, está acontecendo justamente pelo CRAES, Dataprev, pelo Ministério do Bolsa Família. Inclusive, o Ministério do Bolsa Família chegou à conclusão de que neste núcleo se encontravam múltiplas irregularidades no cadastro e, por esse motivo, o governo segue com a averiguação unipessoal para aquelas famílias que receberam essa notificação, as que são compostas por mais de um integrante. Ou seja, que possuem filhos, marido, entre outros da mesma residência, pode desconsiderá-la. Já para aqueles que receberam essa notificação e se enquadram justamente na situação de unipessoal, devem comparecer com o Gência ou quanto antes a um CRAES mais próximo com os documentos pessoais. O termo assinado em mãos para realizar a atualização do cadastro e, assim, voltarem a receber o benefício do Bolsa Família normalmente. Pessoal, está tranquilo? Está claro sobre isso aí? Bora dar continuidade aqui. A próxima mensagem diz respeito ao desligamento voluntário do programa. Nela é dito o seguinte, você não precisa mais do benefício ou se inscreveu incorretamente no cadastro único. Solicite aqui o seu desligamento voluntário do programa. Bom, o governo decidiu criar essa nova ferramenta para possibilitar que os beneficiários que não se enquadram nos requisitos exigidos tenham conhecimento disso e aí possam sair de forma voluntária do programa Bolsa Família. Essa mensagem tem o intuito de alertar sobre a possibilidade de saída voluntária do programa Bolsa Família sem sofrer nenhuma consequência. Para aqueles que recebem o benefício sem ter direito a ele, portanto, se você está recebendo Bolsa Família de maneira irregular, por ter burlado as regras exigidas e deseja se retirar voluntariamente para evitar problemas futuros, pode utilizar dessa ferramenta. Caso tenha recebido essa mensagem, mas esteja de acordo com todas as regras estabelecidas, basta desconsiderá-la. A próxima mensagem que o governo está mandando diz respeito ao cancelamento do Bolsa Família. Na mensagem enviada referente ao cancelamento definitivo do benefício é informado o seguinte, a mensagem do Bolsa Família diz o seguinte, benefício cancelado por averiguação. Você foi convocado para esclarecer informações do seu cadastro e não compareceu. Se você mora sozinho, procure o setor do Bolsa Família para evitar a exclusão do seu cadastro. Para mais informações, ligue o Disque 121. Bem, assim como é dito nessa mensagem, essa família teve o benefício cancelado por motivos de averiguação cadastral, o processo de averiguação convoca as famílias para comparecerem até o prazo, num Cade Único, no Crais, para confirmar suas informações e aí garantir a continuidade do pagamento dos valores. No entanto, essa família que recebeu a mensagem não compareceu no local indicado dentro do prazo estabelecido e por esse motivo o seu benefício lamentavelmente foi cancelado. Nesse caso, tentar reaver o pagamento é necessário comparecer no Crais e realizar uma nova atualização sobre essa questão. Pessoal, presta atenção, então, são três tipos de mensagens que o governo está enviando nessa situação. Então, fique atento, se você receber uma dessas mensagens, então, total atenção, tá gente? Total atenção a essa questão, tá? Então, quem receber essa mensagem que eu li para você, são três tipos de mensagens, não vai receber o Bolsa Família agora em janeiro. Então, unipessoais, pessoas que moram só, né? Enfim, é o público. Outra coisa, famílias que tinham prazo para fazer a atualização e não foi, desde que recebeu a mensagem, lamentavelmente também ficaram de fora do pagamento desse mês de janeiro. Nesse caso, pode voltar a receber, se você voltar no Crais e levar os documentos e refazer a atualização. Nesse caso, você pode ficar um, dois, até três meses sem receber, que é o tempo necessário para que a data prévia faça uma análise, ok? Sobre a questão do CPF, deixar bem claro aqui. O governo não deveria bloquear ninguém com algum tipo de irregularidade no CPF, mas a gente sabe que erros acontecem e muita gente, infelizmente, vai ter o seu pagamento bloqueado agora em janeiro. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, eu estou com problema no CPF, já fui no site da Receita Federal, já resolvi. Será que vai dar tempo deles corrigirem isso também? Eu acredito que sim. Agora, se chegar no dia do seu pagamento, se o seu pagamento estiver bloqueado, aí você já sabe, foi o atraso de você ter feito a atualização e ter tirado a irregularidade, a pendência, algum tipo de problema de titularidade do CPF, colocou o CPF de outra pessoa como se fosse o responsável familiar. Então, são erros que partem do beneficiário do Bolsa Família, que o governo não admite. Pintou esse erro, é bloqueado, e aí o governo dá seis meses para você corrigir. Eu, logo no início, imaginava, inclusive trocando ideias com alguns especialistas, que a pessoa não seria cortada, aliás, a pessoa ou beneficiário não seria bloqueada logo agora, em janeiro. Teria seis meses para corrigir, só que não. Muita gente, infelizmente, que está com problema no CPF, algum tipo de irregularidade, vai ficar sem receber em janeiro até que tire a pendência totalmente do CPF. É triste, é lamentável, mas é verdade. Eu queria dizer para você aqui o seguinte, eu queria dizer o seguinte, está com problema do CPF, mas espere, até seis meses você continua recebendo e não vai ser bloqueado. Mas, infelizmente, não é assim. Inclusive, tem gente espalhando dizendo isso por aí, dizendo, ah, quem tem seu CPF não vai ser bloqueado, agora não, você tem seis meses para corrigir. Eu queria que fosse assim, mas não é, gente. Vários analistas, até o próprio Ministério do Bolsa Família, já passou a informação. Pendência no CPF, eles estão segurando. O pagamento não vai sair, infelizmente. Então, corra o mais rápido possível para resolver a pendência e a irregularidade do seu CPF. Esses pagamentos que você está vendo aqui, são agora em janeiro, outros em fevereiro e outros lá para março. Por exemplo, R$ 150,00, isso aqui é o abono que vai para os beneficiários de Pernambuco. Deve ser em fevereiro ou março. A gente está esperando a governadora anunciar. Um milhão de beneficiários do Bolsa Família terão direito a receber R$ 150,00. R$ 300,00, trata-se das mães de Pernambuco. Já é certo, a governadora vai pagar, já foi aprovado. Agora, estamos aguardando se vai ser pago agora em janeiro ou em fevereiro. Quem é mãe, faz parte do Bolsa Família e tem um filho de até seis anos, vai receber mais R$ 300,00. Esses R$ 650,00 são para as mulheres que tiveram bebê. Além dos R$ 600,00, muitas mães não foram no CRAS e deixaram de receber R$ 50,00 pelo bebê. Quem fez a atualização, então vai receber agora R$ 50,00 durante seis meses. Seis vezes cinco dá R$ 300,00, então vai ser R$ 600,00 do Bolsa, mais R$ 50,00 pelo bebê. Durante seis meses, todo mês vai sair R$ 50,00. Se você conhece alguém que é mãe, que vai ter bebê, avisa. Quando seu bebê nascer, corra no CRAS e atualize. Isso aqui é para quem faz parte do Bolsa Família ganhar mais R$ 50,00. Quem é do BPC vai passar a receber R$ 1.412,00 agora nesse ano. BPC, seguro defeso. Quem recebe seguro defeso, começou agora nesse ano, você vai poder acumular dois benefícios. Recebe a Bolsa Família, tem direito ao auxílio, aos pescadores, que é o seguro defeso. Então agora vai poder acumular os dois benefícios. Bolsa Família e seguro defeso R$ 1.412,00. R$ 1.412,00 vai para o pessoal do INSS, aposentados e pensionistas que são salariados, começaram a receber agora esse ano. PIS-PASEP começa em fevereiro, dia 15. Quem nascer em janeiro começa a receber dia 15 de fevereiro. Para quem trabalhou em 2022, tem direito a R$ 1.412,00. Agora tem que ter pelo menos cinco anos de carteira assinada. Seguro desemprego também vai dar direito agora a R$ 1.412,00. Enfim, ok? O pessoal do BPC já está certo, né? Inclusive, o pessoal do BPC, muita gente está voando. Olha, o empréstimo do BPC já está liberado, viu gente? São valores de R$ 10.000,00, R$ 12.000,00, R$ 15.000,00. Tem gente aí que faz empréstimo de até R$ 17.000,00, que faz parte do BPC. Procure empresa séria na sua cidade, uma financeira, o banco mesmo, para saber como funciona isso, tá? Empréstimo do BPC de até R$ 17.000,00. E esse auxílio aqui é de R$ 2.000,00. Isso aqui é um novo auxílio que o presidente Lula deve sancionar, assinar e sair no Diário Oficial da União. O Congresso já fez sua parte, já aprovou. São 10 parcelas de R$ 200,00, que totaliza R$ 2.000,00 por ano. Aos jovens, adolescentes, se você tem criança, não tem direito. Aos R$ 2.000,00, não. Só adolescentes e jovens do EJA, que tem até 24 anos. Então, ele passando o primeiro ano, tendo a frequência escolar de pelo menos 80%, então ele vai ter 10 parcelas de R$ 200,00. No primeiro ensino médio, no segundo ensino médio e no terceiro ensino médio, então dá R$ 6.000,00, R$ 2.000,00 por ano. E ainda tem direito a mais R$ 200,00 da taxa do Enem, se ele for fazer o Enem, ok? Isso aqui, eu acredito que deve começar agora em fevereiro ou em março, vai depender do presidente Lula assim que ele se sancionar, tá, gente? Bolsa e Internet, muita gente está cobrando. O aumento do Bolsa Família, muita gente está cobrando. Por parte, para lá. O Bolsa e Internet, o presidente prometeu, só que não cumpriu. Esse ano, 2024, eu tive alguns contatos com alguns técnicos e que vai sair do papel. Então, a gente vai cobrar esse Bolsa e Internet, que foi promessa de campanha do presidente Lula. Sobre a situação do aumento, o governo deixou claro que não quer dar aumento no Bolsa Família esse ano, só em 2025. E a gente é contra. O salário mínimo aumentou, tudo está aumentando, né? Gás de cozinha já começou a aumentar, diesel já está aumentando, produtos de cesta básica já estão aumentando. Então, quando o salário mínimo aumenta, tudo aumenta. E você, que faz parte do Bolsa Família, não pode tomar esse atraso. Não pode ficar no prejuízo. Por isso, hashtag, quero aumento no Bolsa Família já. Quero aumento no Bolsa Família já. É a mesma história do Vale Gás. O Vale Gás, o governo só vai querer pagar no próximo mês, mês de fevereiro, a metade, 50%. Somos contra. O presidente Lula tem que renovar a medida provisória que garante a continuação dos 100% do Vale Gás. Por isso, hashtag, não mexa no Vale Gás. Hashtag, não mexa no Vale Gás. Ok? Tranquilo, pessoal. Tem informação sobre o Desenrola Brasil, né? Desenrola Brasil, para quem não sabe, atenção. O Desenrola Brasil, alguns sites falando sobre isso, eu quero mostrar aqui, por exemplo, nesse site diz o seguinte, ó, muita gente do Bolsa Família tomou um prejuízo, né? Fez o empréstimo do Auxílio Brasil, está pagando R$ 160,00. Muita gente com a corda no pescoço, porque faz falta R$ 160,00. Muita gente está esperando o governo Lula, né? Colocar o pessoal que fez o empréstimo também no Desenrola. Não fez isso. Muita gente está indignada, né? Mas, em contrapartida, olha só, Desenrola Brasil fecha 2023 com 11 milhões de participantes e R$ 32 bilhões de dívidas negociadas. O total cobrado em juros e em carros financeiros não pode exceder o valor original da dívida. Olha só o Desenrola Brasil. 11 milhões de pessoas participaram, R$ 32 bilhões de dívidas foram negociadas. Se esse pessoal do Bolsa Família, se o pessoal do Bolsa Família que fez o empréstimo, se tivesse entrado, se o governo tivesse colocado também no Desenrola Brasil, esse número teria aumentado e ajudaria muito. Por exemplo, quem paga hoje R$ 160,00 de empréstimo do Auxílio Brasil, queria mesmo que esse valor fosse menor, R$ 40,00, R$ 50,00. Havia, inclusive, uma possibilidade disso acontecer. O governo esqueceu, não colocou. E a gente lembrou aqui, mas o governo deixou passar, eu disse, bora fazer campanha sobre a questão do empréstimo. Poucas pessoas participaram com a gente dessa campanha. Está aí o prejuízo agora. Muita gente fez o empréstimo e agora está sentindo sufoco. Todo mês, quando vai receber os R$ 600,00, tem lá R$ 160,00 descontado, só fica R$ 440,00. Infelizmente, isso é lamentável. O governo deveria ter colocado o pessoal também no Desenrola Brasil para pagar um valor menor, R$ 80,00, mesmo que aumentasse o tempo. Mas seria melhor. O governo não fez isso. Infelizmente, é muito triste isso aí. Duas tabelas agora. Deixa eu mostrar aqui. Tabela do Bolsa Família e tabela do PIS. Tabela do Bolsa Família, começando quinta-feira, dia 18 de janeiro, pagamento. A gente está aguardando a antecipação. O governo deve confirmar os pagamentos antecipados, para o Sul e para o Norte. Inclusive, a gente está na expectativa sobre as duas novas listas. Fila de espera e também desbloqueio e retroativo. O pessoal que mora só, que está bloqueado, enfim, que fez a atualização, que está aguardando uma chance de entrar agora em janeiro. Então, o pagamento começa na quinta, dia 18, segue dia 19, NIS 2, NIS 3, dia 22. Antecipação final do NIS 3, no dia 22, da segunda para o sábado, dia 20. NIS 4, 23. NIS 5, 24. NIS 6, 25. NIS 7, 26. NIS 8, dia 29. Quem tem o NIS 8, pega na segunda, dia 29. Num caso, antecipa para o sábado, dia 27. NIS 9, dia 30. Encerra com o NIS 0, dia 31 de janeiro. Já o PIS-PASEP desse ano, quem trabalhou em 2022, seu filho, seu marido, você. Se você tem cinco anos de carteira assinada e trabalhou 2022 um ano, você tem direito a receber um salário mínimo, R$ 1.412. Quem nasceu em janeiro, começa a receber dia 15 de fevereiro, R$ 1.412. Quem nasceu em fevereiro, começa dia 15 de março. Quem nasceu em março, em abril, começa a receber dia 15 de abril. Quem nasceu em maio e junho, começa dia 15 de maio. Quem nasceu em julho e agosto, começa a receber 17 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro, começa dia 15 de julho. E quem nasceu em novembro e dezembro, começa a receber 15 de agosto. Portanto, esses são os pagamentos. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Então, esses são os pagamentos Bolsa Família e também do BPC. Ok? Certinho? Palavra de hoje, Alex, tem? Tem, sim. Salmo 128, que diz Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Assim, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você teme a Deus? Você crê em um Senhor Salvador Jesus Cristo? Você crê a Ele como o seu único e exclusivo Salvador? Se você ora, se você crê nisso, certamente você está no caminho certo, tá? Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo, por isso nada falta. Certamente, você que ora, você que agradece pela sua vida, pelos livramentos que você teve em 2023 e continua orando, pedindo a Deus, clamando, Senhor, abre porta de emprego, Senhor, me cura, cura meu filho, cura minha esposa, cura meu marido. Você sabe que o Senhor é o médico dos médicos, né? Eu digo algo a você importante, continue orando, persevere, continue clamando, tá? Peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, que você vai conseguir. Agora, tudo tem seu tempo. É que o Ecclesiastes capítulo 3 fala que tudo tem seu tempo. Tempo de se abraçar, tempo de se afastar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tudo tem seu tempo. E quando você clama, pede algo a Deus, tem o seu tempo para você ter resposta. Tem uns que oram, já tem a resposta de Deus, porque já estava no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo próximo. Tem gente que ora e demora mais, porque ainda não é chegado o seu tempo. E aí, tem que ter compreensão. Espere o tempo de Deus na sua vida. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus vem ouvindo o seu clamor, suas orações. Deus sabe o que você está passando, mas precisa você continuar falando com Ele. Ore, principalmente antes de você dormir, durante as noites, você e Ele, fale. Apresente seus sonhos, suas dificuldades, clame pela bênção que você tanto deseja. Deus quer ouvir você. E no tempo certo, você vai ter resposta. Nós que somos pais, pecadores, né? Somos pecadores. Um filho nosso, quando pede algo, a gente sua camisa, corre atrás para realizar o sonho. E quando presenteia, vê o sorriso dEle feliz, a gente fica contagiado, animado. Imagina Deus, que é fiel, maravilhoso, sem pecado algum. Você acha que é diferente? Então, continue pedindo, ore, clame, Senhor. Ele vai te ouvir, tá? Esteja no caminho certo. Peça sempre em nome de Jesus Cristo. Amém? Pega esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Eu sempre peço, amigos, parentes, vizinhos, colegas. Você está vendo que eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém, amados? Pega esse vídeo, compartilha. Se você está num grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Coloca na linha do tempo do Facebook. Compartilha no seu Instagram. É importante. Faz isso. Tem um nome aqui embaixo, compartilhar. Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Tá, isso é moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso para que o YouTube reconheça que o nosso vídeo é bom e mande para mais pessoas, tá? Aqui, ó, é para você que ainda não se inscreveu. Vejo muita gente nos acompanhando todo dia, mas ainda não é inscrito. Se inscreve aqui. Eu estou no nome inscrever-se, destacado em vermelho, tá? Você clica e aparece um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Faz isso. Estou lá no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Também estou na rádio. 24 horas, ó. O endereço fica aqui. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. Fica aqui no link embaixo nos comentários destacados em azul, tá bom? Dia de Paz, fica atento, hein? CPF, faça uma consulta, faça uma busca no site da Receita, veja lá e atualize vacinação das crianças de 0 a 7 anos, pesagem, governo tá pegando no pé, mulheres na idade fértil, 14 a 44 anos. Atualize, vá no posto de saúde, deixe seu cartão tudo em dia. A saúde tem que estar em dia. Diga lá, Faça parte do Bolsa Família, pra que eles possam atualizar no sistema que você é do Bolsa Família e aí eles vão dar total prioridade. Tá certo, gente? Fica atento, mudança de endereço, mudança de escola, um filho saiu da sua casa, um filho nasceu, atualização, deixe seu card único bem atualizado pra evitar problemas nesse mês de janeiro, nesse mês de fevereiro. Não precisa esperar dois anos pra atualizar. Quando há qualquer mudança, alteração na sua família, vá no Crais e atualize. Tá certo? Porque o governo tá fazendo cruzamentos de dados, usando dados do INSS, CAGED, KINIS. Quando ele vê algum tipo de irregularidade, algum tipo de falta de atualização, eles avisam, mandam advertência e até bloqueiam. Então, evite isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Tchau, tchau. 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 Tchau.